Música 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 Já é Só um bocadinho que eu estou a falar com a minha Hidália Meu bem, vou ter de desligar e sim Muita saudade também do meu bem Ah, separação, separação é uma coisa terrível ali, não é meu bem? Saudades de você, do cheiro de você Do toque de você, da pele de você Não, esta semana, passar aí, não posso Por causa do... De lá a férias, então temos de ir ao lá a férias E quando é que eu posso? Outubro É difícil, tem erro, não tem? Novembro também, porque tem dezembro, janeiro Fevereiro, março, abril, maio Só maio é que não tem erro Meses com erro não são, é mal para as gajas E para as ostras Passas aqui, não Não passas aqui, não Não, porquê? Porque não Não é lícito, quer dizer O gajo é que tem de se fregar a sua gaja Não é a gaja que vem agora aqui e pedir, tá Eu passar em Fornão Ferro? Então, isso é uma... É... É coisa que... É a ligação, filha Não estou te ouvir Não estou... Oh, Nel, porquê que fazes sempre destaque brasileiro quando estás a falar com a Hidália? Porquê? Porque há coisas que não se... Olha, você nunca vai perceber Sabe porquê? Porquê? Porque nunca casastes Casaste? Casei E depois Casei com muito gosto E não foi nenhuma reunião de fado De fato? De fato Eu, da Má Conde Ela, com um fato lindo Sabes quem? Quem? Tony Augustus Fui a comprar lindo Toda em Gódeans Ai, mãe, fiquei com uma inveja Ela depois empestou-me na noite nudes Deitou-se, despiu-se Eu cobria, apostava frio Põe o fato da Lúcio Pontes Para você a noite toda a fazer sabe-se o quê? O quê? Cantar o... Fado! Testar a tristeza Vem! Fado! Dona-nos um grande amor Ai! Não condenses a paixão Nelo, podemos começar com a nossa revista da imprensa? Ai, vamos Peço desculpa que isto quando se começa a falar nas nossas gagens também A gente vai e começa a entrar numa chamada... No Whirlpool No Whirlpool Vamos começar aqui pela Vi Porque há uma revista que faz usar o nome Tendo em conta que a maioria das pessoas que aqui aparecem Esta é mesmo a única área VIP onde consegue entrar Eu por acaso sempre perguntei Porquê que chamam isto revistas do social? Mas já percebi Vem de segurança social Porque aparecer aqui É tipo subsídio em croquetes para quem está no desemprego Mas atenção Eu dou croquetes Mas gosto mais, sabes o quê? Rolo de carne Não sei Dá mais? Não dá? É Previa também da gente ser viris Tão viris Tão viris Tão viris Tão viris Os dois Ah, pois Ah, eu gostava tanto de tirar as mãos assim Sabes aqui Olha, para lhe mudar a fraldinha Para lhe dar de mamar E depois dava-lhe assim com a olhinha e cantava Que mal te fiz eu Mas não te tratavas assim como Farrap Oh, Miguel Os teus instintos paternais vão sempre dar ao Leandro Não é? E se fosse uma menina? Se fosse uma menina Se chamava-lhe Rebeca Rebeca Meu nome é Rebeca E o teu qual é? Não sei quê Para dançar o pererê Imagina Imagina tu que eu estava firmemente convencido que o Claudio Ramos era irmão do Nuneirove É lá Tá Também aqui na VIP Vem a dizer uma coisa que me deixou tão preocupado Sabes o quê? Que o Rodrigo Menezes Ahm Foi à faca E tirou duas pedras dos rins Mas olha Rodrigo Antes de saírem de pedras dos rins Que saírem de pedras Peru cu Isto dá cadeia Como aconteceu àquela carida Oh, Nél, uma pergunta Tu já alguma vez te drogaste? Ah, só Ah Uma vez experimentei Langonha Maconha Maconha Fiquei tonta Tonta E um dia numa festa Deram-me Disseram-me Oh, mulher, queres um Pepe Samari? Eu achava que era um Pepe Samari Ahm Quando vou em Gliri Sabe-se o que é que era? O que era? Era a droga do amor Ahm E comecei a sentir Ahm É que está assim? Não, era Scorpions Estava a tocar Scorpions Fiquei tonta Foi horrível E... Mas gostei de sentir Até tive de pedir a uns seguranças Que me agarrassem Sabes o quê? Porquê? Porque senão eu... Mandava-me as gajas todas Claro, então A mulher, a gente sem drogas Ai o que é? Imagina As vezes ainda estão a ouvir isso não é? É Eu vou dizer uma coisa Mas não pode sair daqui Não, não sei Se houvesse gajas em supositórios Sabe-se o que é que eu fazia? O que é? Derreti-los os todos Fazia assim uma pasta Pegava num pavio Punha à volta E fazia uma vela Para oferecer sabes a quem? A quem não? A nossa senhora das gajas Que é quem? Que é quem? Sim É a nossa senhora do Tejo Não sabias? Não É Está na catica do José Cid É Nossa senhora do Tejo Ajuda-me a vergar Nossa senhora do Tejo Bom Vamos à flash Vamos Vamos De um lado está o Rodrigo Menezes E do outro a Rita Preira Com um olho em Ibiza E outro em Maiorca Ah a mulher gosta de rodilhas Sabes onde é que eu gostava de ir? Onde é que eu gostava de ir? As selvagens Ah Para ouvir as cagonas Cagarras Cagarras Bom E diz aqui a Fátima Lopes Que é uma leoa Pelo menos na opinião da administração da TVI Já que fica com uma fatia de leão do orçamento Oh filha Estão por dizer do gosto e da Cristina Ferreira Olha Viste dessa perspectiva são umas panteras Umas panteras Umas panteras Umas panteras Ali com aqueles tecidos tudo a brilhar Os casacos feitos de cores Os sapatos todos em Combreloques E com coisa Gostava de ser a Cristina Ferreira era? Não Gostava de ser o Manuel Luís Gosto Gostava de ser a Cristina Ferreira Não tenho ter sido mulher Aquilo é uma mulher Aquilo é uma cinzenta É uma low cost Profile 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 cost Bom dá cá uma revista agora para ver Ok Ah Aqui está Há uma fotografia que me deixou muito preocupado Do que? E gostava muito Que é o Lourenço Ortigão O Lourenço Ortigão Que eu não conheço pessoalmente Nem quero Não Nem quero Diz que está a preparar para o fim Quer dizer não quero Se ele quiser ir para estar por aqui Não importa Comprimento Mas o resto Isto também na gente não está aqui Não é umas pernas abertas Está a dizer que está a treinar para o final da carreira Que é para quando só conseguir trabalho A atirar-se por uma piscina num programa de televisão Ou para a nossa banheira Para a nossa banheira não Para a nossa banheira Para a nossa banheira não Está sempre cheio de gajas Pois pai Cabeça minha agora Ah claro Até esqueço-me quanta gente é viris Não é claro Se eu tento ouvir Então mulher Se nós tivéssemos uma fossa cética Já nem podíamos ir à casa de banho Estava entuspida Com gajas Claro Sabes qual é a nossa sorte? Qual é a nossa fossa não ser cética? Pois Acredito é que o peitado não é É verdade Até há tempo Bom A caras A caras Que é muito nossa amiga esta semana Que vem com um livro de receitas de comida Para pôr em lancheiras É muito útil Que é vencedor às pessoas Cá está A bem levar na marmita Comida para o trabalho E para... Vamos ter de terminar Vamos só a mais uma revista E acabamos Pode ser? Mais uma Só mais uma Só mais uma Só mais uma Na TV Guia O Lourenço O Lourenço Que explica Que mudou de sexo Com o apoio da noiva É de homem É de homem Eu tenho uma admiração Para as pessoas Pegam nelas próprias E não sei quê Se banho por uma gaja É mais fácil Porque uma gaja Se arrepender E volta atrás Claro Porque uma gaja Queira ser gajo Como é que faz? Comprar um pildo Dilto Dilto Pois olha No teu caso Era perigoso Sem congelados A tua Um dia passava por lá E dizia Olha um palito Que bom Vamos acabar por aqui Está bem? Sim Obrigado Vamos acabar Com qualquer coisa intelectual Assim é Arrebentar para cima Pode ser? Pois quero Quero aconselhar um livro Do pai Daquele rapaz que trabalha na CIC Que faz aquele programa Que as pessoas choram Que é o que dizem os teus olhos É o Daniel Oliveira É o Daniel Oliveira O pai escreveu este livro Que ainda não li Mas que quero aconselhar Porque é um livro sobre o Passos Coelho Que se chama Os Passos Em Volta Ou seja Tudo que está à volta do Passos Maçamá A própria paraia Para onde ele vai A esposa E andar à volta dele Para vir assim Nelo Este senhor É o Herberto É o Herberto Helder Que é pai do Daniel Oliveira Mas é aquele Daniel Oliveira Do eixo do mal Que era do bloco de esquerda Nelo Ah então se calhar É dizer mal do Passos Ah mulher Então já não quero Chuf 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 Olha despeço desculpa Lá vai a gente se engana Ficamos assim Até para a semana E eu perguntava-te Tu és mulher e Para querer um Um cigarro elétrico Não obrigado Não obrigado Pronto Adeus Muito boa noite E até A próxima Uh Tchau Tchau